E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui na vãzinha do tio Wilson, né? Então já, deixa o seu like, faz aí sua inscrição no canal, assim você ajuda a fortalecer esse canal a cada dia, beleza? E então, bora pro vídeo, né galera? Tô indo ali galera, tô despachando, resolveu uns negocinho aqui da vã, né? Vou mostrar pra vocês aqui galera, isso aqui é a avenida, ah Jesus, a avenida Isaac Povas, né? Que é o quartel, deixa eu mudar o ângulo aqui daí, agora ficou melhor. Então, estou indo ali no despachante, vou lá resolver uns negocinho que eu tenho que resolver, né? Vou mostrar pra vocês aqui um pouco do centro de Cuiabá aqui, ó, um pouco da minha cidade pra vocês, né? Ô garganta, sem graça! Uma ranheira cedo na garganta, é chato né galera? Rute! Aí ó, aqui começa, já as lojas, os centros, né? As lojas aqui, né? Na verdade, no centro ainda não, mas aqui já começa, né? Nosso centro aqui de Cuiabá não é muito grande galera, tá? Tem cidades aí que o centro é gigantesco, nosso centro aqui é bem concentrado, já fala centro, né? Mas, segue aí pra vocês olharem, Mestre Isaac Povas, a outra avenida ali do lado, ali, que é a que retorna, é a Getúlio Vargas, né? Ai, fechou, vamos passar no amarelo mesmo, não dá tempo de frear não, vambora! Então galera, mais tarde eu vou gravar pra vocês a rota lá, né? Sexta-feira É isso aí galera, o vídeo de ontem foi mais um vídeo informativo, né? Porque o inscrito acabou perguntando, né? Como começar uma rota E é isso aí, né? Temos que atender o pedido de vocês, né? Eu quero ver galera, se eu faço um vídeo esse final de semana irritando meu filho Eu descobri como irritar ele Amanhã vocês vão ver Onde tá ele galera? Ele fica brabo que até sai de perto, entendeu? Ai, 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 eu tô com óculos aqui na cara, que causa do sol, tá galera? Esse cara aqui já, sorzinho aqui já tá marvado já, entendeu? Faz dia que eu não uso meu óculos, fica aqui no... Aqui galera, ó, vou mostrar pra vocês, ó o baixadão que nós temos aqui nessa... Isaac Povas Acho que é Nila, é Isaac Povas É Avenida Isaac Povas Show de bola Só que aqui, ó, o trânsito já como é que tá lá na frente Eu sei se vocês conseguem ver Mas galera, aqui é tenso, hein? Tá louco Olha lá, ó Olha aí, ó Tenso É isso aí, galera Vou bem aqui pertinho Não vou... Vamos escolar, ó Lá e lá Olha lá, uma mãozinha lá, ó Vai passar ali, ó Olha lá Isso aí, todo mundo fazendo seus corres, né galera? Isso aí Prefeitura de ônibus novo aqui do lado, aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver Usando zero bala Né? Beleza? Isso aí, galera Vou mostrar pra vocês aqui, ó Um pouco da nossa Cuiabá Essa aqui é Avenida Prainha Né? Cedo O sol já tá estralando Marvado Acabei de sair do despachante Que é a escola São Gonçalo, galera Que é uma escola bem Tradicional A Igreja São Gonçalo, né? Essa aqui é Avenida Prainha Que ela vai para o Porto Pega 15 de Novembro Então, essa é a nossa Cuiabá, galera Aí a igreja, ó Igreja São Gonçalo, galera Bom Isso aí Um pouquinho mais pra vocês aí Da nossa linda Cuiabá Maravilhosa Cuiabá Cidade Que eu amo Que é a igreja Acho que é a igreja universal Onde que é? Ali na frente, ó É a igreja universal Que é a estação de ônibus Ali É isso aí, galera Mostrando pra vocês aí Peraí que eu vou entrar ali na Aí Estamos agora saindo aqui da Prainha E vamos entrar agora na Na Getúlio Vargas Getúlio Vargas Ele é que parou aí o semáforo, né? Ah, cara, olha só A Livraria Janina abriu aqui no lugar de uma loja Que era grande aqui, galera Essa Livraria Janina aqui é Antiga aqui na Na nossa Cuiabá Aqui pra trás, assim, galera Pra essa região aqui de trás Se passar por ali Tem bastante Prédios, né? Antigos, né? Históricos, né? Que eles reformaram Que não pode derrubar, né, galera? Tem uma lei que não pode, entendeu? Aqui é a estação Alencastro Isso aqui é 15 de novembro, galera É aquela avenida Getúlio Vargas Que você volta Banco do Brasil A Banca Amazônia Santander Sancobi Ô, Jesus O povo faz umas cagadas aqui, galera Olha aqui, ó Caminhão parado ali Carro parado aqui O povo aqui é complicado, galera O povo não tem muita noção, não, do trânsito, entendeu? Vocês podem ver que é uma avenida Que não é larga Né? O povo ainda Faz umas cagadas aí pra trancar ainda Atrapalhar o trânsito Entendeu? Tem hora que o pessoal faz isso, galera Um pico de trânsito, entendeu? Aí para Amarra o trânsito Entendeu? Nesses semáforos aqui Você tem que cuidar Que tem os Bem que perde esse poste aqui, ó Os radares, né? Então só pode passar mais que 50 aqui Você passar mais que 50 É prejuízo, galera Prejuízo Aqui, ó É a escola Liceu Cuiabano Escola tradicional, né? Antiga, né, galera? Entendeu? A escola técnica também Essa, ó, olha isso aqui, galera Aqui é concreto, ó O chão aqui, esse pedacinho Você viu quanto é antigo Isso aqui, galera? É antigo Eles não mexem aqui, galera Esse também é um negócio histórico, né? Que é antigo, né, galera? Aí que lindo, velho Olha esse Aqui era o carro antigo Getúlio Grill Aí o cara faliu E aí Burger King eu venho comprar aqui, galera E eu vou fazer um vídeo ainda Vim de van comprar Burger King Ou fui de van no Burger King O que vocês acham, hein? Se vocês toparem, eu gravo amanhã pra vocês Né? Ali, ó É o Chopão Tá? Tradicional Aqui também é um antigo Chopão, galera Vou mostrar pra vocês lá Olha lá, ó Chopão Ali vem descaldado É... É, a galera senta ali Olha lá, ó O cara fez até umas estátuas ali, galera Ó Quer ver? Olha lá Lá na frente do estabelecimento Lá, ó Lá, ó Tá vendo? Parece que são clientes E o garçom atendendo Né? Então Você vê que É bem antigo, né? É isso aí, galera Olha os ônibus novos aí, ó Legal, galera É que esses ônibus novos Agora tem uma entrada específica ali, ó Pra portador de deficiência É... É... Tipo, especiais, né? Tá vendo ali a porta do lado esquerdo? Justamente pra eles Pra eles entrarem Né? E do outro lado direito São as pessoas, né? Os normais, né? Que andam, né? Ali é pra cadeirante Entendeu? Então show de bola Os ônibus novos Quartel 44 Que eu mostrei pra vocês Galera Na verdade Esse pedacinho Dessa avenida aqui Chama 31 de Março Acho que é isso Se eu não estiver enganado, tá? 31 de Março Isso aí Aqui nessa pracinha aqui, galera, ó Aqui, ó Essa pracinha aqui, ó Galera No meu tempo de festa Quando voltava a pé, né? Que saia a pé para as festas, né? Sentava aqui e comia o meu baguncinha Era show Isso aí, galera Tô mostrando pra vocês um pouquinho do centro Para vocês terem uma noção Conhecer um pouquinho Né? A nossa linda Cuiabá Aqui é o shopping Goiabeira O primeiro shopping Não, o segundo shopping de Cuiabá Né? Depois tem o shopping Cuiabá E o shopping Goiabeiras Que nesse aí Era o mais movimentado Nós temos aqui O 3 América Goiabeira A estação que é o mais novo É... E o Pantanal Nós temos quatro shopping Aqui no nosso Cuiabá Mas hoje acho que o mais movimentado É a estação Que é o maior, galera Acho que é gigantesco Lógico, em vista das metrópoles, né, galera A estação ainda é pequena, né Por isso que tem shopping Que dá quatro Nesse aí Em São Paulo Esse aqui eu já não dou conta De andar em tudo Andar tudo nele lá, entendeu? Cansa a perna da gente Né? É isso aí, galera De volta pra casa Né? Uma sexta-feira abençoada Pra todos vocês aí Né? Espero que vocês tenham gostado das imagens Mostrando pra vocês O centro da nossa Nossa... Nossa... Nosso meio-par Né? Umas duas avenidas ali Principais ali Que sobe e desce do centro, né? São as mais movimentadas É isso aí, galera Vou ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ative lá As notificações E tamo junto E até o próximo vídeo, galera Fui! Tchau 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 Amém.